No meu primeiro vídeo falei do Tarzante a Borda, porque como eu disse, ele é o nome mais reconhecível quando se fala de wrestling cá em Portugal. E eu durante muitos anos pensava que a geração dele, do Carlos Rocha, do Galã, do José Luís, esta geração dos anos 50, era a primeira geração de wrestling cá no nosso país. Eram os primeiros que competiram em eventos de wrestling em Portugal. Mas como eu sou maluco, eu precisava de responder mesmo a esta pergunta. Quando é que foi o primeiro evento de wrestling cá em Portugal? Onde é que foi? Como é que aconteceu? E depois de muita pesquisa, consegui descobrir. E é disto que vamos falar hoje neste vídeo. Mas antes de tudo, para vos dar contexto, precisamos mesmo de voltar ao início, ao início do wrestling na Europa. Luta desportiva sempre existiu. Os turianos conseguem concordar que basicamente é o primeiro desporto da história da humanidade. Já na antiguidade, haviam competições de luta. E, para começar esta história, vamos ir aos anos 1800. Na altura, as competições de luta que haviam na Europa, basicamente eram dois gajos que iam para um canto e andavam à batatada. E pessoas viam e achavam muito divertido, mas não havia regulação nenhuma. E aí chegam os franceses. Porque os franceses, claro, não conseguem ficar quietos e têm que mexer em tudo. E houve um soldado de Napoleão, o nome dele era Jean Ex-Brayat, que achava que a luta, naquelas condições, era algo bárbaro. E achava que não devia acontecer, não devia ser assim e que a luta devia ser uma coisa organizada. E então ele decidiu criar as suas próprias regras, onde, primeiro, não se podia atacar ninguém por baixo da cintura. E, segundo, não se podia andar à batatada. As mãos tinham que ficar abertas. E é por isso que o nome que ele deu a este estilo de luta era La Lute des Mains Plates, que, em português, pode ser traduzido como a luta das mãos planas. E as pessoas na Europa começaram a curtir deste estilo de luta, na realidade, e começaram a aceitar estas regras, só que achavam que o nome era um bocado podre. E, então, como aquilo era um estilo de luta mais tradicional, mais clássico, houve um lutador italiano, que eu já não me recordo o nome, mas vai estar o nome no ecrã, que decidiu chamar aquilo Luta Greco-Romana, porque lembrava à luta tradicional. E, sim, na realidade, a Luta Greco-Romana é a luta francesa. Foi inventada por eles. E, depois, durante os próximos 100 anos, as regras foram, basicamente, aceitadas por quase toda a gente na Europa. E, em 1898, já havia recolação e o Paul Pond, de França, tornou-se o primeiro campeão mundial de luta greco-romana. E, sim, eu sei que parece que isto não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas prometo que tem. Agarrem-se que estamos quase a chegar à Pagira. Então, estamos agora nos anos 1900, o que muita gente chama a Golden Age de luta na Europa. E, na altura, já haviam competições reguladas. Só que o problema é que não chegava. Os lutadores também precisavam de comer. E não era as competições de luta que lhes davam dinheiro para eles comerem. Então, começaram-se a criar o que eles chamavam trupes. Trupes de lutadores greco-romanos. Onde o objetivo, basicamente, era de ir nas feiras populares em França e ter exibições de luta greco-romana. Basicamente, subias ao ringue com o teu parceiro de equipa e tinhas um sparing match. Só que, para criar interesse, eles faziam uma encenaçãozinha. A encenaçãozinha, normalmente, era haver um lutador no ringue a desafiar qualquer pessoa da audiência a subir ao ringue com ele. E, em quase todas as vezes, a pessoa que aceitava o desafio, na realidade, era o parceiro dele. Eles, depois, tinham um combate divertido e, no final, passavam o chapéu à volta das pessoas e pediam umas molezinhas. Eu deviai então começar na barraque em chiquem, e, que mais, em chiquem contra. A nosso ponto de vista profissional, o chiquê é uma rencontra na qual os adversários não disputam suas chances réciproques. É convenu que a luta durará tanto tempo, em fome de qual a quem deve pratar seus espaules irá no dos. Chiquem contra, é jogar o papel do compérito mêlado à a fula como um bom particular. que escute as sornetes do bonisseur, e que demande un gant lorsque o semelier, ou o patron da troupe, gueule dans son porte-voix. A qui o gant? Eu deviai, então, a parado terminada, jogar o rol de amateur, e reclamar um gant para lutar com Kadhi. Ele era convenu que eu fui designado para ir ao tapis. Essa supercheria, que consiste à laisser supposar ao público que a lutte à laquelle ele assiste é sincère, alors que ele não l'est, será condamnada por bem de gente. Ceux que, em qualquer bon sens, lui accorderão as circunstâncias atténuantes às quais ela a o direito. Uma troupe de lutteiros que trabalha em placard, a placard, é a place pública, é obrigada por viver de donner, em uma só noite, quatro, cinco e mesmo seis séances, sem contar as representações que ela deve oferecer os dias férios em matinês. Combien duraria, em tenendo conto dos accidents sempre possíveis, a carreira de um homem que seria tenu de s'employar à fond uma meia de duas vezes por noite? Só que, como eles iam a cada cidade mais do que uma vez, não podiam sempre fazer isto entre eles, porque senão o público cansava-se. Então, de vez em quando, tinham que aceitar verdadeiros desafios. E, quando tu desafias, literalmente, o Zé da Aldeia a subir ao ringe contigo, já não podes lutar da mesma forma. Porque, quando são dois jogadores greco-romanos, cada um luta greco-romanos e respeita as regras e luta como deve ser, entre aspas. Mas, quando vem o Zé da Aldeia, já não há luta greco-romanos para ninguém. Nesta altura, já havia slams, já havia submissões, agarrava-se uma perna, agarrava-se um braço, agarrava-se tudo o que se conseguia e é daqui que vem o catch as catch can. Luta livre americana, catch, catch can, era como se empregava o termo. Hoje é o wrestling. Este estilo de luta era muito mais violento e muito mais interessante para o público. Coitado do João Ex-Brayá devia estar a chorar. E é o que eles começaram a fazer mais vezes. Em vez de fazer exibições de luta greco-romanos, começaram a fazer catch as catch can, que é basicamente este estilo de luta vale tudo, se podemos usar palavras portuguesas. E com isso chegamos aos anos 30. Por esta altura, o catch já é popular em França e aparece um bacano chamado Henri de Glane, que tinha ganho a medalhador de luta nos Jogos Olímpicos de 1924. Isto são 72 anos antes do Kurt Angle. E ele, depois de ganhar a medalha dele, ele queria ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro a sério. Ele não queria voltar a ir lutar para os carnavais e para as feiras populares e ganhar o dinheiro que era dado pela audiência. Ele queria fazer papel. E naquela altura, a única forma de fazer papel era ir à América do Norte. Porque lá, o Goldust Trio... Eu não vou falar deles neste vídeo porque é mais sobre o wrestling europeu, mas se querem saber a história do wrestling americano, por favor, pesquisem sobre o Goldust Trio, porque são eles que começaram tudo. E na América do Norte, o Goldust Trio já tinha tornado o wrestling um negócio. Já tinha feito algo diferente. Já tinha saído dos carnavais, já se fazia eventos em salas, e em music halls, e em salas grandes. E o público pagava bilhetes a sério para ver a luta. E então, o Henri de Glan foi para a América do Norte, onde até conseguiu lutar com a maior estrela da altura, que era o Ed Strangler Lewis, e até ganhou-lhe. E lá conheceu um lutador búlgaro, mas que também estava a lutar na América do Norte, chamado Dan Koloff. E quando decidiu voltar para a França, o Henri de Glan trouxe o Koloff com ele. E estes dois, com o mais lutador francês, que era o Raul Pauli, basicamente tornaram-se no Goldust Trio europeu. E começaram a promover o wrestling em França, baseando-se no modelo americano. E na altura, começaram a promover o Dan Koloff como sendo o campeão europeu de catch. E não só era o campeão europeu, como também era o scout do grupo. Ele é que viajava ao estrangeiro, e trazia nomes para a França para lutar com ele, basicamente. E foi isto que aconteceu em 1936, quando ele foi aos Estados Unidos, e conheceu este homem. Voici o campeão português Pereira. Ele vai encontrar a Douglas no 1º de novembro, no Palais de Esporte. Este homem chamava-se Alfred Pereira, tinha 30 anos, e os pais dele tinham saído de Portugal antes dele nascer, para ir viver para a Califórnia, onde ele nasceu. E o Dan Koloff, quando viu o Alfred Pereira, pensou logo que, com o visual dele, e com o facto dele ser português, sim, porque se os teus pais são portugueses, tu és português. É o meu caso. O primeiro começa a falar de blá blá blá, luz ao descendente, leva um tiro. Voltando, o Koloff viu o Alfred Pereira, e achou logo que, uma estrela portuguesa, com o visual daqueles, podia fazer muito dinheiro na Europa. Então, regressou à França, e trouxe o Al com ele. E, uns meses depois disso, em 1937, o Dan Koloff perdeu o título europeu, contra Al Pereira. O campeão da Europa era português. E não só era campeão da Europa, mas as mulheres adoravam-no. O Koloff tinha razão, e o visual do Al Pereira até agradou às mulheres francesas. Mas também, na altura, quem é que iria gostar de ver um campeão europeu português? O Henri de Glan e o Dan Koloff perceberam logo que havia dinheiro para ser feito com o Al Pereira em cabeça de cartaz. E então marcaram, em agosto de 1937, a primeira digressão de catch em Portugal. Pelo menos em Lisboa. Se vocês conhecem o evento que aconteceu, antes disso, no outro sítio, por favor deixem nos comentários. O primeiro evento foi dia 10 de agosto de 1937, no Campo Pequeno. E claro, o Al Pereira estava no Main Event, anunciado como o grande campeão da Europa português. Seguiu-se uma série de mais três datas no Campo Pequeno, onde por um mínimo de quatro escudos podia-se assistir aos combates, e onde as mulheres que acompanhavam os maridos que tinham comprado um bilhete ringside, não pagavam. Na altura, o catch tinha tipo Ladies Night. E a seguir, em novembro de 1937, o Al Pereira perdeu de novo o título europeu, para o Dan Koloff, e depois regressou aos Estados Unidos, onde se reformou. O nome dele foi completamente esquecido, e as pessoas lembram-se muito mais da geração a seguir, a geração do Tarzan, do Carlos Rocha, e do Galã. Mas, não deixa de ser verdade, que o Al Pereira foi o primeiro lutador do wrestling português, e participou nos primeiros eventos do wrestling em Portugal. Quero-vos agradecer mais uma vez, por terem assistido ao meu vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa. eu diverti-me imenso, a contar-vos esta história. Se querem que eu faça mais vídeos, por favor, comentam, deixem likes, e partilhem o vídeo. O mais visualizações isto tem, o mais motivação, eu vou ter para fazer mais. Não se esqueçam que eu também sou wrestler. Podem ver os meus combates, em iwtv.live, e também comprar os DVDs destes combates, em ctwportugal.com. Até à próxima vez. Eu sou o Nelo. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Legenda Adriana Zanotto